Oitavo passo, aprender fórmulas de compasso e figuras rítmicas. Cara, você não vai tocar se você não aprender o que é um 4x4, o que é um 2x4, o que é um 3x4, o que é um compasso simples, o que é um compasso composto, o que é uma colcheia, o que é uma tercina. Às vezes o cara chega para mim e fala assim, eu quero improvisar, eu quero não sei o que e tal. Beleza, qual o motivo que você está usando? O cara não sabe o que é motivo. Ele precisa entender construções rítmicas. Então, se você não entender basicamente que um compasso simples é um compasso que vai ter uma divisão por 2, e um compasso composto vai ter uma divisão, falando português, mais chulo aqui por 3, ele não vai conseguir tocar no tempo. E aí, a guitarra rítmica tem um papel importante. Então, você pode pegar bases de bandas que você gosta nas duas situações e buscar aprender isso, tentar acompanhar junto de um back and track, de coisas do gênero, porque isso vai te ajudar bastante.